O Lippin tá grosso demais, na época o Lippin matava 5 por partida. 2 e meio, ele tem um marcado. É isso, ele é esse Lippin que eu tava com saudades. Mais a Lippin. Mais a Lippin. Mais a Lippin pra tu já. Tá boa, tomei esse raiz da esquerda. Um tiro, um tiro, um. Ai, bateu, não tem nada. Boa. Xão, Lippin. Só mais a 6, sabe? Pô, Lippin, você tá melhor, Veltz. O meu hábito tomo 7k. Você tá em live, Lippin? Uhum.